Eu sou o Tenente Marques, da Polícia Militar Rodoviária. Devido à interdição da BR-365 entre Patrocínio e Patos de Minas, muitos usuários da via estão utilizando a MG-230, a BR-354 e a BR-352 como desvio, o que aumentou consideravelmente o número de veículos nessas rodovias. A partir do momento em que a Polícia Militar Rodoviária tomou conhecimento dessa situação, intensificou o patrulhamento visando inibir e reprimir qualquer tipo de infração, sobretudo aquelas que mais vitimam, tais como embriaguez ao volante, forçar a ultrapassagem, ultrapassagem em local proibido, entre outras. Essas medidas visam única e exclusivamente proteger a vida e a integridade física dos usuários da via. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.